Fala, pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do nosso PBEcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E eu sou Lucila Costa. Hoje, no episódio, a gente vai conversar com Flávio Melo, conhecido nas redes sociais como Flávio Pediatra. A gente vai tirar todas as dúvidas que vocês têm quanto os seus filhos têm alguma doença respiratória. Lú, que dia maravilhoso de inverno em São Paulo para a gente poder conversar com o pediatra para saber o que está acontecendo com as nossas crianças, né, Lú? Isso aí. Estão passando aperto para caramba. E, Flávio, deixa eu te fazer um negócio aqui. Na verdade, esse podcast aqui é tudo mentira, tá? A gente só te chamou aqui para a gente fazer uma consulta para saber o que está acontecendo com as crianças e ver o que vai acontecer. Então, eu te peço desculpas, mas eu vou pedir para você ficar até o final dessa consulta. Se você achar que realmente isso não deveria ir para o podcast, eu te pago a consulta depois. Literalmente uma consulta pública, né? Vamos lá, mas seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazerzão, quando o Léo me manda o convite, eu fiquei até sem acreditar. Mas o Léo vai convidar um interiologista para falar de quê lá num podcast tão importante que fala de prática baseada em evidências. Mas, assim, eu sei que a gente sempre troca ideia ao longo desse tempo. Admiro demais o trabalho de vocês. E é um prazer estar aqui. Flávio, você está completamente enganado. O prazer é todo nosso. Eu e a Léo, a gente está montando esse projeto do podcast. É super difícil montar as pautas de interesse. A gente quer falar muito sobre metodologia de pesquisa, mas a gente também quer fazer um momento de informação em saúde com as pessoas que a gente confia. Entendeu? E, lógico, eu poderia convidar o pediata do meu filho para falar aqui, que é um cara fantástico também. Mas eu gosto de escolher pessoas que têm essas duas características, que sabem conversar na internet e que sabem muito bem os conteúdos. E eu nem pestanejei quanto veio o seu nome. Quando eu falei, Lu, as crianças estão ficando doentes, as mães estão apavoradas. Muitas vezes eles vão perguntar para mim, né, Flávio? Eu sou pessoa terapeuta de ortopedia. Ela fala, como é que você está cuidando do seu filho? A Lu, eles mandam mensagem para a Lu. Eu falei, Lu, eu vou mandar mensagem para o Flávio. Eu vou tentar arrumar uma data para a gente conversar sobre esse momento tão estranho que a gente está passando por esse ano, que é de múltiplas infecções respiratórias nas nossas crianças. Então, esse é o tema da nossa conversa. Mas, antes, Flávio, eu queria que você se apresentasse. Todo mundo te conhece como Flávio, pediatra, né? Talvez pelo seu Instagram. Mas contar um pouquinho da sua história como médico, como ser humano e como amigo da gente aí. Obrigado. Pois é. Eu falo que a gente está vivendo um momento único mesmo. Inclusive disso aqui, né? De a gente estar tendo a oportunidade de trocar informações como nunca antes, né? Boa informação, né? Então, antes de estar na rede social, eu vou contar essa história. Eu me formei na Paraíba, né? Na Universidade Federal da Paraíba. E depois eu fui para Recife, fiz minha residência em pediatria no INIT, que é um centro muito grande, é um centro muito respeitado no Brasil. Lá aprendi toda a pediatria, os mestres são de lá. Mas, quando eu saí de lá, eu tomei uma decisão radical. Eu decidi ir para o interior da Paraíba. Ao invés de seguir o caminho que os mestres me encaminharam, não, Flávio, fica aqui, eu vou te dar uma enfermaria para você seguir com os residentes, a gente vai abrir uma faculdade, você vai ser professor dessa faculdade, que a gente já está vendo que você tem talento para lecionar. Mas, na minha busca, era essa ida para o interior. Eu morei muito tempo no interior e eu queria voltar. E, nesse caso, eu escolhi voltar para onde a família da minha esposa estava, que é uma cidade no brejo da Paraíba, chamada Bananeiras. Então, é uma cidade pequena, é uma cidade de 20 mil habitantes, é uma região muito bonita também, uma região que se chama do Brejo, paraibano. E lá eu cheguei para desbravar mesmo, sem conhecer ninguém, só conhecendo a família da minha esposa, mas, ao longo do tempo, fui me estabelecendo. E aí já são 17 anos, passei por tudo, médico de família, médico pediatra de emergência, pediatra de sala de parto, depois fiz um concurso na capital, passei e fui trabalhar na UTI neonatal, na unidade neonatal. Ao longo desse tempo, fiz pesquisa também, tive chance de fazer pesquisa com o pessoal do CDC na época do Zika vírus. Trabalhei com telemedicina desde 2011. Então, assim, eu costumo dizer que talvez seja a prova viva que o médico e o profissional de saúde podem ir para o interior, mas ele não precisa se perder em abandonar a academia, abandonar o estudo, e se tornar apenas aquela pessoa que está prestando o atendimento. Ele pode ainda obter esses sonhos. Então, meio que eu agradeço muito a Deus por ter permitido eu estar lá e não perder esses sonhos que eu tinha também. Então, é isso. Eu falo que eu sou um interiologista. E agora a internet me permitiu desenvolver essa parte de comunicar, de escrever, de ajudar pessoas através de conteúdo, que é muito do que vocês fazem também. Então, a gente se encontra nisso aí. Que legal. Que lindo. Flávio, me conta uma coisa. Quando que você começou pela internet? Sua entrada foi pelo Instagram, Flávio? Porque quando eu te conheci, seu perfil já era gigante. É assim, eu comecei pelo Facebook e por um blog. Em 2016, eu entrei no Facebook. e ali a coisa já foi bem. Eu antes não praticava essa coisa de escrita, comunicação, mas foi uma coisa que pegou rápido. Ao mesmo tempo, você sabe, quando pega rápido, mas você tem uma veia um pouco polêmica, traz aqueles temas, mitos, quebra mitos. Você sabe muito bem disso. Vocês sabem disso. A pancada é forte. Então, chegou um ponto lá no Facebook que eu falo, meu Deus, eu estou indo para a guerra todo dia. Porque você quer comunicar a ciência, quer comunicar a prática melhor, baseada em evidência, e a turma quer lhe matar. Já passamos por isso aqui em casa. Aí eu falei assim, qual é a alternativa? Qual é a alternativa? Porque, de fato, todo mundo que eu conhecia que estava nas redes, estava reclamando no Facebook. Aí eu falei, não, beleza, tem um perfilzinho pessoal lá no Instagram. O Instagram, na época, era mais aquela fotozinha ostentação, ambiente super light. Eu digo, beleza, vamos lá, vamos para o Instagram. E o desafio foi isso. Eu estava grande lá no Facebook, eu fui 50 mil lá, achando que ia migrar uma boa parte, mas não aconteceu isso. Tem formato diferente, o Facebook está muito mais acessível à população naquela época por conta de planos gratuitos. Então, o alcance do Instagram era restrito, até porque ele não fazia parte dos planos de dados. Então, o crescimento foi meio lento. Aí eu fui para o Instagram. E aí, com a virada mesmo, eu cresci, mas cheguei a você ver, 70 mil quase dois anos depois. Olha... E aí eu falo que a virada mesmo foi no início da crise sanitária. E aí eu abracei, digamos, o tema, especialmente na pediatria, comecei a... Fiquei muito em casa, porque eu trabalhava mais em consultório e, durante um tempo, reduziu a demanda, tive dificuldades para atender, por questão de fluxo, equipamento. Imagina, no interior não seguia nenhuma PFS2 fácil e não tinha canto nenhum para comprar. Mas, enfim, isso fez com que realmente houvesse esse boom. Então, vamos só para ter noção, março de 2020, início do problema mais grave no Brasil, eu estava com 70 e poucos mil. E hoje, dois anos e pouco depois, eu consegui galgar e entrar quase 540 mil seguidores. Mas, hoje, eu me desloquei do tema, não falo mais tanto do tema da época, porque eu acho que ele está nos punindo. Se ele está punindo a gente, a gente vai falar de outras coisas, infelizmente, não é nossa culpa. E é uma tristeza essa punição, porque a gente também viu isso acontecer aqui em casa e a gente precisava de mais canais para informar a população. Porque a população é cedenda de informação de qualidade, principalmente em relação à pandemia, que não acabou ainda. E aí é muito triste ver punições acontecendo e notícias não tão corretas não sendo tão punidas assim. Então, é uma tristeza ver isso acontecer. Eu ficava muito angustiado com isso. Eu vi aí o Léo, vocês tomaram os strikes, como eu tomei, brabos, não podiam mencionar, etc. E simplesmente só porque nós mencionávamos palavras-chave que eram ligadas a essa disseminação de informação incorreta. Mas é preciso separar esse jeito, esse trigo, porque aí, como você disse, a notícia ruim corria mais rápido, a notícia fake corria mais rápido. mas, infelizmente, a gente também não está aqui só para isso. Eu não comecei falando só de Covid e hoje continuo trabalhando, não falando disso, e atingindo as pessoas, e ajudando. Então, é aquela coisa, as plataformas que decidem a forma que elas... A gente está alugando espaço nelas, Então, a gente... Exatamente. Exato. Flávio, eu não sabia disso, achei que você já era bem maior quando começou a pandemia. Eu lembro quando você me convidou para fazer uma live junto com o casal infecto, a gente fez lá no Padflix, porque você estava impedido de fazer live, quer dizer, os strikes primeiro vieram no Flávio, e as histórias muito vão batendo uma com a outra, né? Cardiologistas que se dedicaram à Covid e tiveram que parar, infectologistas e assim por diante, mas é do jogo. é do jogo. Acho que tudo que a gente pôde fazer para ajudar e dar a mão para você. Tem uma coisa, Flávio, que mexe muito comigo, eu acho que com você deve ter sido muito maior. Teve uma época, Flávio, todo mundo que vacinava mandava foto para mim no privado, falava assim, cara, eu estava com medo de vacinar, eu me vacinei porque você falou, e isso foi muito legal. Entendeu? E fazer um painel, ia ser muito legal, porque foram bons. Eu me peguei chorando várias vezes, olhando, falei, cara, que legal, e pessoas com dúvidas. A gente dedicou muito tempo, eu dediquei muito tempo no privado, mas também ao mesmo tempo, igual você falou, você tem a sua especialidade, né, Flávio? A gente tem a nossa. A gente quer ajudar em qualquer ponta que for chamado. E eu acho muito legal, Flávio, a forma que você se posiciona. Entendeu? Eu falo assim com a Lu, assim, eu gostaria que o Flávio fosse pedir a dos meus filhos, eu queria ser, eu queria tomar cerveja com o Flávio, sabe? Você quer ser amigo do cara, porque é uma coisa acolhedora. E tantos outros pediatras, né, Flávio? O Rubens Cátia, lá em Curitiba, um cara maravilhoso, vários, vários, a gente podia enumerar vários. A Mária, que tinha de pai, o pequenininho, que ajuda muitas pessoas aqui, tem muita, muita gente, muito legal. Mas deixa eu entrar nessa pauta aqui, Flávio, é o seguinte, eu estou dando a minha opinião agora, de pai leigo, tá? Eu brinco, tá, Flávio? Eu e a Lu, a gente estuda a pauta até a página 1, porque a gente quer aprender com vocês. Então, a gente não estudou a pauta mesmo, a gente só montou. Enquanto começou a pandemia, e a gente não sabia o que fazer, eu acho que várias decisões, se a gente soubesse o que iria acontecer, as decisões teriam sido diferentes. Acho que é compreensível isso. A gente aprendeu com os erros, e as pessoas humildas em aprendem com o erro. A gente teve que fazer um fechamento, que não foi um lockdown, por definição nenhuma, foi lockdown no Brasil. Houve um confinamento de pessoas dentro das suas casas. Eu e a Lu, com um bebê recém-nascido, e uma filha, na época com seis anos, não foi mole, não num apartamento de 60 metros quadrados. Foi uma fase muito difícil, mas teve gente que estava muito pior do que a gente. Eu acho que, vê se eu estou pensando errado, quando a gente isolou todo mundo, a circulação de vários outros vírus também pararam. a gente ficou uma temporada que também a Bela não teve covid, mas ela também não teve gripe, ela não teve cincinal, teve nada. Passamos invictos aí, um ano e tanto. O que está acontecendo agora, Flávio? É impressão errada nossa, de pai, ou realmente está tendo muita infecção expiratória nas crianças, nesse outono, inverno, e agora? O que está acontecendo? Eu estava em um evento agora, esse final de semana, em São Paulo, e estava discutindo, tem uma palestra que discutiu isso, o doutor Bruno Acataiasso, trouxe um pouco isso, a questão da imunidade das crianças, nesse momento. A gente está numa transição, eu diria, a gente não está... estamos numa pandemia, mas aparentemente, claramente, ela está mudando para aquele processo mais previsível, endêmico, as coisas não são tão complexas quanto antes, no sentido de a gente estar vendo que o vírus está evoluindo conforme se esperam dos vírus respiratórios, a gente já desenvolveu algumas drogas antivirais, com evidência, a gente já está com protocolos definidos, então não é aquela loucura do começo. Mas, assim, eu só vou trazer só um assunto antes desse que você tocou aí, que é o da vacina. Olha só, minha filha, a Manu, eu tenho dois filhos, tenho o Pedro de 15 anos e a Manu de 10. E a Manu, eu sei resguardar na internet um pouco a minha família por opção e por achar que não era necessário eu estar expondo isso a ponto de sofrer, como eu vejo colegas sofrerem ataques, muito ruins em relação a essa questão, mas a Manu sempre gostou mais, nunca ligou de aparecer. E aí eu fiquei refletindo muito se eu ia colocar a Manu vacinada, eu já tinha decidido isso, que ela ia vacinar, obviamente, já estava, todos sabiam que eu tinha essa postura, mas como é aquela coisa, já tinha muita gente, muita gente não vê seu conteúdo e fica naquela, sem saber. a pergunta que eu mais recebia nas caixinhas era você é a favor ou contra? E eu, você é a favor ou contra? Eu sempre fui muito acertivo nisso aí. Aí chegou o momento de vaciná-la, naquele dia eu decidi, perguntei para ela, não, não, pai, pode colocar, falei com minha esposa e fiz o bendito post com a Manu sendo vacinada. Praticamente, eu não sei, eu não dizeria certinho, mas foi iniciozinho de janeiro, que foi, acho que foi liberado. Finalzinho de janeiro. Nossa senhora, foi um post que, ao mesmo tempo, ele explodiu, mas foi uma avalanche também negativa, de coisas absurdas. Você vê que teve gente que disse que eu estava ali fazendo claramente uma propaganda da Pfizer. O outro falou que não estava vendo a agulha enfiar no braço dela. O outro falou que estava estimulando o assassinato de crianças. Isso nos comentários, fora o que tinha no direct. Mas eu falei que, justamente pelo que o Léo está falando, eu faria tudo novamente. A quantidade de pessoas que, em seguida da foto, disseram que aquilo os deu segurança, os estimulou, os reafirmou aquela coisa. Ele não é hipócrita. Ele esteve todo o tempo mostrando e, na hora, ele colocou a pele em jogo dele e eu coloquei. Minha esposa, agora está ela com quatro doses, eu com quatro, ela é da saúde, está meu filho com duas, vai tomar a terceira, Manu também vai tomar. E, assim, era uma convicção pessoal, humana e científica também, justificada. Então, eu vacinei com essa segurança. E eu falo que, acredito que, por esse lado, eu acho que a gente tem que estar. Eu falo que eu não saio das redes mais, teve um tempo que eu saí, porque o nosso papel é atingir quem recebe a nossa comunicação positiva, a consequência positiva do que a gente traz. E não olhar para o lado negativo, e não ligar para a reita, e não ligar... Bloqueia e acabou. E se essa pessoa não gosta de ter conteúdo, ela vai ter todo tipo de conteúdo para consumir péssimo, porque o nosso é bom. Então, assim... Linda frase, é isso aí. Falando da vacina, é isso. Falando desse outro assunto, ainda é complexo. Então, como ciência, vocês sabem muito bem disso, nós estamos tentando entender um fenômeno enquanto ele ainda está acontecendo. então, talvez, é o tipo de fenômeno que uma análise retrospectiva, de curvas, de uma série de coisas vai explicar ele na totalidade. A gente sequer ainda tem 100% de definição por que as crianças têm tão menor gravidade com a COVID-19. A gente não sabe 100% disso, a gente já sabe mais sobre isso. Resposta imune inata melhor, muito provavelmente essas crianças, elas têm um sistema imune mais ativado, mas a gente caiu numa situação onde, aparentemente, as medidas que a gente tomou de contenção, mas a grande circulação de um vírus novo, meio que bloqueou a circulação e a sazonalidade normal dos demais vírus que acontecem, quer queiramos ou não. Criança e agentes se encontram com vírus, não tem jeito. Eu falo que a gente vive no meio dos vírus, não é o contrário, tem mais vírus do que a gente nesse momento no mundo, certamente. Então, nós interferimos com as medidas, por exemplo, principalmente retirada da escola, aquilo ali bloqueou uma transmissão e uma sazonalidade que era esperada, já acontece, a gente sabe que a influenza tem os picos, o vírus sensicial respiratório, a gente já conhece a sazonalidade no mundo todo, no Brasil, adenovírus, o teterovírus, e as curvas desses vírus, claramente, elas foram atípicas nesses dois anos. E isso fez... E aí, quando era muito flagrante isso, quando caía uma onda de uma variante e havia liberação das pessoas para uma vida mais normal, esses outros vírus... Opa, cheguei. Então, houve picos anormais do sensicial, houve picos anormais, influenza foi final do ano, acho que todo mundo viu, em dezembro, todo mundo derrubado com influenza. Com o maior calorzão, não é, Flávio? O maior calorzão no verão... E o povo de cama, tossindo... Exatamente, conhecendo as férias de janeiro. Isso, isso não é comum, né? E aí vem um outro fenômeno também, que é a questão do sistema imune da criança, o nosso, mas especialmente da criança, ela precisa de treinamento. O treinamento é o quê? A gente fala hoje, né? Imuna educação. Ao se encontrar com o vírus, a gente... Por isso que é inevitável, desconheço crianças que nunca tenham pego o vírus nos primeiros três anos, até porque o sistema imune delas não é um sistema tão competente, assim ele vai ser treinado, ela sofre, mas aprende. Então, ela gera uma resposta imune tanto específica, anticorpos contra aquele vírus, como inespecífica. Ativação dos soldados, aquela coisa de ficar ativado. Isso não aconteceu para muitas crianças nesses dois anos anteriores. Elas, inclusive, foram... Eu fiz esse apelo em agosto de 2020 que tudo bem, não bota a criança para brincar com as outras, mas bota a criança para brincar na natureza, porque aquele contato, tal que eu chamo de vitamina S, aquilo vai dar esse estímulo imune e vai deixar as células do sistema inato ativadas. A resposta que a gente chama TH1, aquela resposta aos patógenos, ela fica ajustada. É como um corredor que passa um ano sem treinar e você bota que ele fazia 100 metros em 10 segundos, um ano sem treinar, ele vai fazer em 11,5, 12, e olha, ele passa a se machucar. Eu creio que hoje a gente está tendo um fenômeno duplo. Tem mais coisas aí pelo meio, mas pelo menos essas duas coisas. Uma imunidade que está se encontrando com o vírus que ela não se encontrou e que ela também não estava tão bem, que é o que eles estão chamando de dívida imunológica ou débito imunológico, e do outro lado, esse aspecto da sazonalidade múltipla de vírus, porque houve durante muito tempo interferência viral ou outro fator que a gente ainda não tem explicação da gente estar vendo ou estar vendo na mesma semana no meu consultório chikungunya, dengue, enterovírus, adenovírus, rinovírus, cincicial, tudo na mesma semana. Isso não é o comum. consultório de pediatra é uma perreira, mas não é desse jeito normalmente. É tipo vômito, 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 diarreia, 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 aí passou, aí aparece mão para a boca, aí para mão para a boca, aí aparecem as gritos, aí papapapa, mas está assim, tudo junto. Então foi realmente um momento, e não aconteceu só no Brasil, isso é um fenômeno aparentemente global. Flávio, então quer dizer, no topo das doenças respiratórias ainda tem dente, chikungunya e outras brincadeiras acontecendo? Inclusive com esse aspecto estranho para mim de estar em épocas que normalmente não circulavam, também não entendo porquê. Então a gente tem épocas propícies, mas se ultrapassou um pouco isso. Como eu falo, quem trabalhar com virologia, quem trabalhar especialmente com esse aspecto de análise epidemiológica, racionalidade, vai fazer a festa em termos de estudos científicos, porque tem muitas perguntas no ar sem resposta e vai dar milhares de trabalhos explicando porquê o cincicial apareceu em épocas totalmente fora na Austrália, por exemplo, aí aqui apareceu tudo bem, agora que primeiro semestre é sazonalidade, mas a gente já estava vendo antes, então assim, isso é, mas não tem resposta ainda. O Flávio, é muito louco esse negócio de sazonalidade, eu acho que eu já contei em algum episódio do podcast, depois você lembra qual que eu comentei, eu trabalhei como pesquisador nos Jogos Olímpicos do Rio, eu fui da equipe médica que coletava dados, então, e a gente coletava lesões e doenças, por exemplo, nós diagnosticamos nove doenças que na verdade eram gestantes, as atletas começaram a chegar graves, todo mundo preocupado que eles iam se contaminar na Baía de Guanabara e a vomitar, aí tinha duas mulheres do remo, quando a gente olhou o ginecologista e falou, eu não sei se é da água não e tal, é outra água que você bebeu. Mas eu lembro que eu trabalhei com o chefe do departamento médico do COBE, é simplesmente sensacional estar com esses caras ao lado, gente muito inteligente, mas olha como é que às vezes a informação pode contaminar de forma errada. As Olimpíadas do Rio foram muito penalizadas por causa do Zika vírus, muita gente teve medo do Zika vírus, e aí, quando a gente chegou e foi fazer o primeiro briefing com os componentes da equipe, que tem a equipe oficial e os locais, e eles contactaram dois profissionais locais que falavam, eram multilingües, que tinham doutorado, fui eu e mais um amigo, o Alexandre. E o cara falou, a gente está muito preocupado com o Zika. E aí eu falei com ele, eu falei, doutor, é Summer Olympic Games, é jogos de inverno, mas nós estamos no... De bom. Mas nós estamos no inverno no Brasil, tá? A gente está em agosto, não tem pernilongo no Brasil em agosto. O Flávio, eu nunca ouvi um silêncio tão, assim, desproporcional na sala, todo mundo olhou e falou assim, caraca, é mesmo. Eu falei, cara, vocês estão dando repelente num local que não tem... Não vai ter... Não existe pernilongo em agosto. Porque as curvas de sazonalidade, é quando a gente toma picada, dengue, é muito no verão, que tem muita chuva e tudo. E foi muito engraçado que eu falei, olha, não está chovendo no Rio, porque é inverno, estava até gostoso, o calor, mas eu falei, não tem pernilongo, não vai ter Zika. A nossa incidência de Zika durante os Jogos Olímpicos chegou a zero. Zero. E teve muito atleta que não veio e muito médico que atestou para o cara não vir de medo. E eles queriam até suspender por conta do Zika. É, assim, assustador. E aí, eu lembro, essa conversa sobre sazonalidade viral, na época, eu nem sabia de sazonalidade viral, mas eu sabia de sazonalidade de pernilongal, eu sabia que não tinha pernilongo. Agora, morando no interior, a gente conhece exatamente a época de pernilongo, né, Léo? Já sabe, né? É regada aqui em casa. As raquetes começam a aparecer, né? O maior produto chinês da história da humanidade, pessoal, não é o iPhone, é essa raquete de matalilongo. Você encontra a China, você não conhece essa raquete de matalilongo. Eu sou daquela que eu estou quase fazendo uma pesquisa em casa de saber qual é o produto que afasta pernilongo. Eu já coloquei elecrim em casa, eu já coloquei vasodíquo, tudo quanto é erva. Não está dando certo ainda não, mas o experimento continua a raquecer, não é melhor. Mas sabe o que eu estava querendo comentar isso, Lugo e Flávio? É que no momento de uma doença desconhecida, como foi o Zika, como foi a Covid, como é que a gente entra em pânico e para de raciocinar? É muito louco isso no cérebro da gente, porque a gente é mesmo as pessoas mais racionais, o chefe do COB é um cara com doutorado com, sei lá, 300 publicações científicas, um cara mega inteligente, mas é aquela coisa assim, cara, sabe, foi muito engraçado ver a reação deles e eles meio que desencanaram. É verdade, não tem pânico no Brasil. Assim como também não teve infecções intestinais da Baía de Guanabara, não teve nada. Teve muita queda de bicicleta, que foi a pista de BMX mais rápida da história da Olimpíada, que era inesperada. Mas eu penso, quem sabe a gente precisa ouvir muito, você trouxe a informação essencial. Às vezes eu lidei com equipes que, até nessa época da trabalho do Zodiac, do Zika, que vem de fora, e é muito importante que essas pesquisas não caiam de paraquedas sem ter alguém como um Léo da vida, alguém que vai trazer esse... É isso, né? Então, assim, acho que esse foi o ponto principal, foi eles terem tido também essa pessoa ali que, peraí, aqui o negócio é diferente. O Flávio, pergunta, bem de pai mesmo, para a gente informar as pessoas. quando uma criança começa a apresentar sintomas gripais, aí eu estou botando tudo embaixo do mesmo guarda-chuva, quais são os sinais de alerta que os pais têm que ter? Porque eu vejo muito o pai que saindo correndo para a PS, o pai começando a medicar a criança sozinho, dar corticoide, a gente queria ouvir muito da sua palavra, que é um cara muito experiente e estuda muito, quais são os principais sinais de alerta que os pais têm que ter? Eu acho que antes disso, é bem relevante explicar para as pessoas, eu falo que a gente tem que explicar conceitos básicos, a gente tem que entender que as pessoas, às vezes, podem não saber conceitos básicos. Claro. Nesse caso das infecções respiratórias, o maior erro que eu vejo é não saber diferenciar resfriado comum de síndrome gripal barra gripe, são sintomatologias diferentes, muitas vezes o mesmo vírus pode dar, por exemplo, o próprio vírus da COVID e ele pode ter um espectro de apresentações clínicas que varia desde o resfriado comum até um quadro, às vezes, até articular. Dia desses, eu vi uma psicóloga que trabalha comigo, ela falou, olha, eu pensei que era chikungunya, eu tive dor articular, mialgia, febre, levemente dor da garganta, achei que era chikungunya, testei, era COVID. então, resfriado comum é um quadro bem mais benigno, bem mais leve que se configura naquele quadro que o povo chama que o menino está gripadinho, então gripadinho é resfriado comum, coriza, uma febre, às vezes, baixinha, temperatura mais baixa, nunca fica acima de 38 graus, raramente fica, um pouco de irritabilidade, aquela criança que está um pouquinho mais amuadinha, que a gente fala aqui no Nordeste, mais quieta, às vezes, uma leve tosse, mas é um quadro bem mais tranquilo. Esses quadros, nós sabemos que, acetuando a COVID que a gente começou a testar muito, preocupado exatamente com os grupos de risco, não com a própria criança, questão de transmissão intradomiciliar, eles, nossos avós, continuam dando o melhor tratamento para esse quadro. que é simplesmente repousar, tomar mais líquido, hidratar, vigorosamente, tentar se alimentar, a canja da vovó, que eu falo, que até tem estudo falando de canja de vovó, estilar soro nasal, lavagem nasal e analgésicos e antitérmicos. É só isso, lambedor se tiver com tosse, maior de seis meses. Mas, assim, isso não muda, isso está na literatura, e isso é a melhor evidência científica do mundo para resfriado comum. A síndrome gripal é aquele quadro mais brabo, é aquele com dor de cabeça intensa, dor no corpo, muita irritabilidade, no caso da criança, às vezes a criança não fala que está com dor, ela só chora, muita tosse, é um quadro mais súbito, derruba. A síndrome gripal, ela merece os mesmos tratamentos em termos de sintomas, mas pensando na influência, os grupos de risco, que também tem grupos de risco na infância, que são os menores de cinco anos, mas especialmente os menores de dois ou crianças que têm doença crônica, qualquer doença crônica do tipo cardiopatia, pneumopatia, nefrapatia, imunossuprimido, essas merecem procurar atendimento médico imediato para iniciar antiviral, porque a gente já tem antiviral nos protocolos, que é o ozoltamivir, não vamos entrar na discussão das evidências, que realmente ainda há discussão sobre isso, se ele é útil, se não é útil, mas está lá no protocolo. O médico precisa pensar nessa questão. Então, síndrome gripal é muito mais intenso. Geralmente, a síndrome gripal gera atendimento médico. Arco resfriado, não. Mas mesmo a síndrome gripal leve, sem sinais de alerta, aí eu vou chegar nos sinais de alerta, é o mesmo tratamento da vovó, não muda o que eu falei do resfriado. Os sinais de alerta das infecções respiratórias, em geral, são simples. A criança está letárgica, ou seja, é aquela criança que não reage, não faz contato com os pais, está largada, tem uma somalência intensa, ela não aceita líquidos. A criança que não amamenta ou não come, ou seja, ela não ingere nada, então, essa é outra de risco. No caso, se a criança estiver vomitando, não é um vômito, é vômito sem parar, aquele vômito sem parar, que a criança tem risco de desdilatar rápido. E outro ponto importante, especificamente da parte respiratória, é se a criança começar a ter dificuldade para respirar, mas não é roncando o narizinho, não. O bebezinho, ele é respirador nasal, obrigatório praticamente, nos primeiros meses, então, qualquer nariz entupido, ele aparenta estar mais cansado, mas a gente fala aquele desconforto respiratório onde o peito está entrando e saindo com rapidez. São todos sinais que não importa, o dia, a hora, não vai esperar, vai procurar um pronto atendimento. Mas isso é uma pequena parcela das crianças. Então, eu falo que é na puericultura, naquele acompanhamento do dia a dia, que o pediatra vai ensinar os pais como tratar em casa, conforme o protocolo que nossas avóias faziam conosco. Ótimo, ótimo, ótimo. E ir para a escola, Flávio? Qual que é o sinal de alerta para eu bloquear meu filho de ir para a escola? Qual que é a decisão? Aí, com o médico, eu tenho muita dúvida com isso. Aliás, como pai, eu tenho um de dois, uma de oito, eu vejo uma guerra entre o WhatsApp de pais sobre isso. Eu vou fazer a pergunta complementar. Pré ou pós-pandemia? Nós tínhamos protocolos, e nós temos protocolos do CDC, de outros órgãos, órgãos europeus, sociedades europeias, a Academia Espanhola de Pediatria, tem um, eu até já fiz um post sobre isso lá no Instagram, e no caso do CDC, é muito ligado à Academia Americana de Pediatria, que tem o livro mais famoso de infectologia pediátrica que existe, de referência, que se chama Red Book. É um livro vermelhinho, todo pediatra conhece o Red Book, que é onde ele busca referência de tudo de doença infecciosa. E antes da pandemia, quando era uma síndrome gripal, por exemplo, ou um resfriado comum, o fator de tirar a criança da escola era a febre. Então, a criança poderia voltar para a escola 24 horas após o último pico febril. Então, tosse não era um fator tão relevante. Com a entrada da pandemia e da COVID, aí a gente vai ter que levar em conta o protocolo da COVID, que também infere a febre, mas coloca aquela questão da melhora dos sinais respiratórios. Então, vamos ser meio termo, como eu gosto de ser. Eu creio que uma criança que está doente agudamente com a síndrome gripal, ela deveria ficar aquela semana que ela está doente em casa e só voltar, excetuando a COVID, cumprir aquele prazo de isolamento, e talvez isso vá mudar mais para frente, porque a Dinamarca já não está fazendo mais isso, alguns outros países. Ela vai voltar quando ela tiver melhor dos sinais respiratórios e pelo menos 24 horas sem febre, que daria essa semana, esses sete dias. É complicado, e eu entendo o lado dos pais, porque o empregador não quer liberar o pai para cuidar da criança os sete dias em casa. E aí? Como é que a gente vai fazer com essas mães e pais e com quem essas crianças vão ficar? Ao mesmo tempo, alguém também vai argumentar e aí eu falo, eita, para a gente falar esse negócio, senão o povo vai ficar doido. Mas a gente tem que botar que está lá na ciência. Crianças eliminam, quanto menores forem, certos vírus por semana. Elas ficam eliminando esses vírus. Então, assim, uma vez que nós decidimos em sociedade que as crianças frequentarão a escola, nós também estamos no pacote assumindo que elas vão pegar todos os vírus possíveis e imagináveis nas escolas, porque é um ambiente confinado de contato e acabou. Então, assim, não adianta também a gente colocar prazos. Vou lá, um estudo da influenza mostrou que pode eliminar até 14 dias. Então, a criança fica 14 dias cada vez que tiver um quadro disso. Isso não casa com o conceito de escola e funcionamento da sociedade. Então, a gente vai ter que entrar meio num acordo disso aí, mas aí eu sempre falo, predomine o bom senso. Uma criança que está tossindo muito, ela provavelmente está ainda com chance de estar eliminando mais o vírus. Uma criança que está com muita coriza também está. E, naturalmente, uma criança que está com diarreia, ela pode estar fazendo excreção do vírus nas fezes. Então, tira a criança até que ela esteja melhor. Agora, também se nós formos esperar as duas ou três semanas, que é o tempo que também se sabe que duram os sinais respiratórios na síndrome gripal, especialmente, aí acabou, nenhum menino se forma. Então, a gente vai comer o termo aí. Em sete dias, eu acho que seria o ideal. É, usando essa frase que as crianças não se formam, né, Léo? O nosso Pedrinho, que é o de dois anos e meio, a gente já já lidou de dizer meleca, porque é a vez do início do ano. Ele não tem pago gripal, não tem nada, mas a melequinha, né, Léo? Está o tempo todo. Até ele já aprendeu a falar, mamãe, meleca. E ele sai limpando de tudo que não tem lugar que ver. Se fosse esperar, não tinha ido para a escola a hora nenhuma, né? Muitas vezes, sabe, Lucila, só para explicar isso também para os pais, a criança nessa hora, ela não está mais eliminando o vírus, nem ela está doente. Ela está sofrendo do rescaldo da infecção viral. As infecções virais, muitas vezes, elas dão hiperreatividade nas vias aéreas. Então, por exemplo, a gente vê crianças, bebê tem o branquiolite, às vezes vai chiar cada vez depois que encontrar com o vírus para frente. Isso é por conta de uma ativação imune que o próprio vírus acaba bagunçando lá o nosso sistema imune. Então, às vezes, esse escorreidozinho é hiperreatividade nasal entrando em contato com irritantes, como o ar frio, tipo, amanhece o dia e a criança está lá escorrendo, porque está mais frio. Melhorou, esquentou, beleza, a meleca dá uma limpada e dá uma equilibrada nisso. Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento e esse bom senso, porque o extremo que aconteceu lá na pandemia traumatizou muita gente e deixou essa marca, tipo assim. E eu mesmo disse muitas vezes não leve criança doente para a escola. Era o contexto que a gente estava enfrentando com um vírus que a gente não tinha parte da população traumatizada, muita gente sob risco, mas a gente vai ter que mudar esse contrato social e científico para o funcionamento regular da sociedade. Afinal, a gente viveu um tempo atípico, mas agora a gente tem que voltar para os tempos típicos. e aprender a conviver com o novo vírus, igual você falou, e mexer para encaixar ele na nossa rotina, porque ele está com um cara que não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Eu aposto todas as fichas que estabeleceu-se como um vírus. A gente espera que ele vire os outros coronavírus que tornaram-se coronavírus sazonais e é o que dá o arresteado comum na criança é coronavírus muitas vezes e está tudo de boa. Muito bom, né, Lu? Eu não sei o que a Lu está pensando, mas eu estou lembrando o quanto o Pedro pegou o corona das últimas vezes agora. A nossa filha, a Bela, Flávio, muitas pessoas não sabem, as pessoas mais próximas sabem, a gente ia fazer uma viagem há duas semanas atrás e no carro a gente recebeu uma notificação de uma mãe, de uma criança, falou, olha, minha filha testou positivo e a minha filha Bela ama essa menina. Não! E a Bela tinha dado uma tosse em Mecatrefe de manhã e a gente ia viajar à noite e ir para um casamento que só tinha idoso. Aí eu falei, Lu, a gente tem que testar a Bela. É engraçado como é que a gente relutou. A Mala, tudo pronto, indo para o aeroporto. Não, vamos primeiro testar a Bela. Não, não é nada, não, mas eu falei, Lu, e aí? Aqui na nossa cidade tem um centro de testagem que seria maravilhoso se tivesse acontecido lá no início da pandemia. A gente pegou o nosso três. Aí ela deu negativo, a Bela deu aquele positivo de 30 segundos ao negócio vermelhão e ela estava inteira, e ela estava inteira, completamente sintomática. Ela falou, papai, a gente não vai viajar. Eu falei, não, não vai. Como é que o mundo mudou nessa hora? Eu falei, pô, Bela, nós vamos encontrar a vovó lá e tudo, você não é o problema, talvez o papai, a mamãe e o Pedro não é o problema, mas os idosos dentro do avião e tudo foi um puta trampo, mas isso deve estar acontecendo com muita frequência na vida das pessoas. E vai, e vai acontecer. Agora, você sabe que, não sei se vocês têm noção disso, assim, nós nunca, jamais, testamos um vírus inspiratório de disseminação ampla na população dessa forma. Nós não fazemos isso com a influenza, nós não fazemos isso com adenovírus, nós temos monitoramento, né, desses vírus em locais sentinela, nós temos influenza testando o cara que interna. Então, eu penso, e aí é, eu falo, são previsões, que como está fazendo em alguns países, a própria Dinamarca fez isso, vai chegar a um ponto que vai se admitir que se vai testar internados, pessoas que chegam para o internamento, porque, assim, não é, não é mais, uma vez que você tem previsibilidade do comportamento do vírus, tem drogas para atuar na fase precoce para os grupos de risco, tem vacinação disponível, beleza, você não quer vacinar, ok, problema seu, vai ser, né, assim, eu estou falando como as pessoas vão dizer, beleza, não quer, ok, você vai ter que assumir esse risco de não vacinar e se dar mal, porque no adulto, né, a gente não tem obrigatoriedade, nesse momento ninguém é obrigado, né, na criança tem uma discussão porque o estatuto da criança e do adolescente obriga os pais a vacinarem os filhos, né, a lei diz isso, mas, enfim, não é esse o ponto, mas o ponto é assim, uma vez que a gente entendeu, o vírus está aí para ficar, a gente tem meios de prevenção, se as pessoas quiserem se prevenir, usem máscaras em locais de risco ou se estiverem com sintomas, a gente não está vendo um comportamento de colapso nas unidades hospitalares, ok, a sociedade vai voltar ao entendimento regular e a gente não vai estar mais fazendo o teste toda vez que o nariz escorrer, porque isso não dá um ponto, até do ponto de vista de saúde pública, de custos sociais, é absolutamente impossível, ele mantém por muito tempo isso, né? E essa fala sua, Flávia, é perfeita, porque as pessoas tiveram muita dificuldade de entender, né, se a parte médica teve dificuldade de entender, imagina as pessoas leigas que teve pânico mesmo de muitas pessoas, na hora que a pessoa entende, agora que os testes estão disponíveis que a gente não tinha, é difícil agora também, é legal a sua fala para mostrar assim, quando a gente começa a informar as pessoas hoje assim, calma, a gente agora entende mais, as pessoas falam, você mudou de ideia, não tinha que testar antes da hora, agora você mudou de lado, não é isso, é porque agora a gente entende do vírus, agora os hospitais não estão lotados igual antes, é exatamente o que você falou, a gente tem hoje, a gente sabe o que se espera do Covid que não aconteceu no início, então sim, não é que parece que mudou, mas é realmente, a gente está aprendendo a viver com isso e a sociedade vai continuar acompanhando isso, de uma forma igual são os outros vírus também. Agora, é importante dizer que nesse momento que a gente está falando aqui, a gente está falando em julho de 2022, ainda é importante testar, eu estou falando uma transição que as pessoas têm que entender que pode acontecer um momento e dizer assim, não vai testar mais e não é porque, porque aí vem aquelas teorias da conspiração, agora o vírus não é mais importante, agora não é, mas não é isso, eu sofri muito isso com relação às crianças, porque é fato e continua sendo fato que as crianças são muito menos afetadas pelo vírus do que são os adultos e principalmente os idosos, as crianças, as pessoas com doenças crônicas, não significa que elas não sejam, as pessoas não entendem nuances, então eu falo assim, é uma proporção muito menor, mas não é o fato de ser menor que a gente não vai ter cuidado, porque uma criança tem os anos perdidos de vida para a sociedade da morte de uma criança tem um impacto muito grande, então a gente não pode equiparar e dizer assim, só morreu uma criança, mas morreu sem dose, não importa, as duas são importantes e as proporções precisam ser medidas dentro da taxa de letalidade das idades, das faixas letárias, esperança de vida, dias de vida perdida, o que é aquela criança, é muito difícil o pessoal entender isso, mas é diferente, e quando vê a vacina o pessoal, mas você não dizia que a doença era tranquila, não aconteceu, não, não disse que a doença era tranquila, para a maioria, mas quando a gente vacina, a gente não vacina pensando só em evitar a morte, a gente vacina evitando vários outros desfechos que não são somente a morte, no início teve aquela confusão que a vacina parecia tão boa que poderia evitar até a transmissão, mas com o tempo o vírus é mais esperto do que a gente também, ele encontrou meios de botar a vacina no bolso em relação a esse aspecto de transmissão, mas assim, como a gente convive com a influência, ninguém toma vacina de gripe para não pegar gripe, toma vacina de gripe para não internar ou morrer de gripe, vai ser o caso da Covid, então assim, não teve essa contradição, eu acho que teve muito aprendizado, muita humildade de também pensar lá no início de uma forma e depois dizer assim, olha, não é bem assim, momentos também, mas é fogo, porque a gente estava querendo pedir para a galera do Fla-Flu, calma pessoal do Fla-Flu, não se xinguem, está tudo bem, vamos entrar em um acordo, então não tem isso. Lu, eu vou ter a última pergunta da nossa pauta, só para você acompanhar, porque eu preciso perguntar isso para o Flávio, aí é bem da metodologia de pesquisa, do raciocínio, do raciocínio clínico, tudo junto, a gente teve um grande amigo nosso, que ele ouve o podcast, se chama Diego Galassi, e a semana retrasada eu fiz um vídeo sobre lavagem nasal, e ele mandou um WhatsApp para mim, falou, ah, Léo, gostei muito do vídeo, estou me divertindo, barra, estou na UTI com o meu filho, eu falei, que isso, eu liguei para o Diego, e o filho dele estava com uma sinais espiratória aguda grave, o Bento, ele tem, mais ou menos a idade do meu Pedrinho, e ele falou, Léo, está super bem, está sendo cuidado aqui, ele fez uma sinais espiratória aguda grave, depois, no dia seguinte, eu conversei com ele, e ele falou, ele teve alta, está tudo bem, saiu o painel de vírus, aqui o painel viral, ele estava cadendo o vírus, eu acho que chama painel viral, que ele faz aquele monte de testes, para saber qual vírus está causando, que causou aquela internação, quando que você faz o painel viral, Flávio, eu tenho muita curiosidade nisso, porque assim, parece que a tomada de decisão médica, ela é meio, lá na UTI neonatal, e você foi, você foi intensivista também, é, muda, muda a sua tomada de decisão, saber o vírus, ou é para fins de registro depois? Eu acho que as duas coisas, mas primeiro, antes de falar desse aspecto, eu queria dizer que assim, painel viral é um luxo no Brasil, enquanto o painel, tá? Então você, imaginar, eu nunca fiz, nunca pedi um painel viral, porque simplesmente eu não tenho acesso, nem as unidades privadas da Paraíba tem facilidade de acesso a um painel viral, então é um exame que, do ponto de vista de evidências, ele ajuda muito nesse caso, de tentar definir melhor um caso que está mais grave, e tentar tomar ações focadas para aquilo ali, né? Então assim, é uma precisão de cuidado, e também uma precisão de cuidado e uma precisão de atitudes epidemiológicas também, porque de repente você acha um vírus com a característica que a gente não estava esperando naquele momento, isso precisa ser comunicado, então no painel viral isso também pode aparecer, né? Então assim, praticamente eu diria que todo paciente que entra no UTI com uma síndrome respiratória aguda grave se beneficia disso e a equipe também para entendimento melhor das características, até porque, por exemplo, o adenovírus, quando a gente encontra ele, a gente espera algumas complicações específicas, quando a gente encontra um boca vírus, outras, o metapneumovírus, outras, uma influenza A, influenza B, a gente vai tomando atitudes, a gente vai também meio que sabendo uma rota, né? Então, o adenovírus atinge muito trato digestório, então a gente vai ter um olhar para isso aí também. Então, enfim, é o refinamento necessário para um caso grave. Não faz-se painel viral comumente em quase nenhuma porta de emergência do país, a não ser as privadas, que inclusive os planos não cobrem. Então, eu falo que a grande maioria dos clínicos e pediatras do Brasil navegam muito bem por instrumentos e não o painel viral são muito mais imprescindíveis outras ações do que o painel viral. Perfeito. A gente precisa de muito mais coisa na saúde pública do que o painel viral, mas naturalmente ele traz um avanço, um refinamento do cuidado, entende? Então, assim, não sei se é tema, mas um dos vírus que eu gostaria muito que a gente tivesse acesso a testes rápidos é o próprio VSR, o vírus artificial respiratório que causa os branquiolites. Porque qual é o problema? A criança com branquiolite ela entra na mesma unidade que às vezes outras crianças estão com outra condição e a transmissibilidade, o risco de surto é muito alto. Então, quando você pega um quadro, é branquiolite VSR, você isola o paciente. Entendi. Mas não tem. E aí, vamos na clínica, vamos lá, é um bebê de três meses que estava resfriadinho, de repente começou a chiar, ficar com desconforto, é branquiolite até prova em contrário para o VSR. Vamos colocar ele num cantinho aqui. Então, o painel viral ele não impede, a ausência do painel viral não impede as atitudes, mas ajuda bastante a direcionar. Muito legal, muito legal. Flávio, você tem um conjunto de posts que eu já fui algumas vezes, porque dentro dessa residência há algumas tomadas de decisão diferentes quanto à febre. Ah, fora, eu já ia perguntar, eu estou louca aqui para perguntar. que é o primeiro podcast que eu estou cutucando a Lu e não o contrário, tá? E eu vou lá para... Cadê os posts de febre do Flávio e tal? Flávio, em alguns minutos, quais são, de novo, sinais de alerta máximo que eu tenho que me preocupar com febre? Eu acho que essa é uma pergunta... É legal falar um pouquinho o que é, porque mãe, se eu agora ela está me cutucando por causa disso, eu tenho muito medo de febre. Eu confesso que hoje com a minha filha com quase nove anos, eu a permito ter um pouco mais de febre, mas no início o termômetro passava do 37, Léo, a Bela está com febre, Léo, não, ela não está com febre. Hoje, você tem ideia, a Bela chegou no 38 agora, velha, que eu não deixava. É por isso, e ele vai ter uma... O Flávio, ela falava assim, mas o Flávio, ela falou, eu nem sei quem que é esse Flávio, para de falar com esse homem. Hoje a segurança está me dando assim, vai, está matando o bicho, mas no início eu não conseguia, então é legal orientar, porque as mães... As pessoas pensam que esse termo que eu utilizo muito, gosto de usar, febrefobia, é uma coisa que eu inventei, eu nunca inventei isso. Tem um artigo de Schwartz dos anos 70, onde ele cunhou o termo febrefobia. E uma área de pesquisa, se você colocar febrefobia lá no PubMed, você vai achar artigos desse ano avaliando febrefobia durante a pandemia, etc. Então, é uma área de entendimento por que as pessoas temem tanto a febre. Então, isso é cultural, você não tem culpa, Lucilene, e outra coisa, e outra coisa, você está num grupo da majoritário. Nas pesquisas, a maioria é febrefóbico mesmo. Isso vem, provavelmente, de conceitos errados que, infelizmente, fomos nós da saúde que trouxemos. Então, por exemplo, se não houvesse duas coisas, convulsão febril, e se não ocorresse a história do dano cerebral por conta da febre que o pessoal fala, talvez a maioria não ligasse para isso. É verdade. Mas foi justamente estudos com hipertermia que não tem nada a ver com febre, que é aquela coisa do aquecimento externo. Sei lá, passou com o menino de nove da manhã, cinco da tarde, na praia, sem protetor, escaldando no sol, noite, 42 graus, e vomitando, desidratado, essa hipertermia. e febre, na verdade, foi confundida com isso e a gente sabe que a febre de respostas às doenças infecciosas, que é a causa mais comum de febre, apesar de ter outras, ela é um mecanismo controlável do nosso organismo. Obviamente, eu falo que sempre para entendimento, a febre é como se o nosso termostato fosse igual a um dimmer de luz. Então, tem lá a temperatura média, 36,5, que a gente vai variando ao longo do dia, mais baixa pela manhã, mais alta no fim da tarde, nossa curva térmica, e quando entra um bicho, há um comando de chame imunológico para o dimmer fazer assim, aumenta a temperatura. Mas para que isso? Para controlar a proliferação daqueles micro-organismos, porque os vírus e as bactérias, eles não proliferam eficientemente na temperatura mais alta, e, ao contrário, o nosso sistema imune e enzimático funciona melhor a temperatura mais alta. Ah, legal. Veja só, é uma gangorra, né? Agora, esse dimmer que aumenta a fornalha, eu falo, joga lenha na fornalha, ele custa, né? Ele consome lenha, então aumenta o gasto energético do organismo. Por isso, a gente se aquieta, por isso, e aí aumenta a frequência cardíaca para gerar mais energia, tem aqueles fenômenos de iniciais, o ciclo, só tem que conhecer o ciclo da febre, então, início do aumento da temperatura é o quê? Conservação de calor. Então, a periferia fecha, os pelos se eriçam, então a criança fica geladinha, fica às vezes até com o lábio roxo, com frio, aí está o quê? Tremores, né? Aumento da temperatura. Aumentou. Chegou no que está lá na marcazinha do BIM, é igual um ar-condicionado, você aumenta lá. Ele vai ligar o motor, aí depois ele, chegou lá, ele desliga o motor. Aí faz o efeito dele, porque qual é o efeito desejável da febre? Controlar a proliferação do bicho. Parou um pouco a proliferação, diminuiu esse estímulo imune, esfria, abre as comportas, aí a criança vai suar, vai baixar a temperatura. E aí vai ter vários momentos desses que combate ao vírus. O que é que importa? Isso é 100% da literatura, não é Flávio falando. É toda a literatura do mundo. É mais importante tratar os sintomas relacionados à presença da infecção, porque a febre é só um sinal, mas tem várias outras coisas acontecendo aí, orquestradas, do que tratar a temperatura, porque tem gente muito bem obrigada com 39,5 e tem gente péssima com 37,5 em termos de sensações. E mais importante do que conhecer, tratar a temperatura, é conhecer os sinais de alerta, que são esses que eu falei anteriormente. Na febre, soma-se o seguinte, bebê menor de um mês por febre, leve para a emergência. É uma chance muito alta de que, ah, mas a maioria é porque aqueceu demais o bebê, a avó colocou três cobertas. Beleza, mas até prova em contrário tem uma chance de bacteremia alta em relação a qualquer outra idade. Até três meses mais cuidado. Acima de três meses, ou vamos colocar aí a criança maior, acima de seis, a gente, se a criança está ativa, está bem, deu muito líquido, a criança está brincando, você tem que olhar e dizer assim, está matando o bicho exatamente do jeito que você pensou. Entendeu? Então, assim, eu tenho dois meninos aqui, não é caça de ferreiro e espeto de pau, não. Aqui sempre foi desse jeito, entende? E assim, quando a gente vai para os estudos e vê que cada vez mais os estudos mostram em doenças infecciosas até graves, teve um estudo esse ano que foi muito importante porque ele pegou adultos com sepsis e induziu febre nesses adultos e comparou com adultos que não foi feito esse procedimento. os adultos onde foi induzido aumento da temperatura tiveram melhor desfecho do que os que estavam deixando rolar o negócio. Então, assim, enfim, a gente precisa, e eu sempre falo, é equilíbrio, a gente não precisa pegar esse dimmer, certo? e zerar ele aqui, normalizar a temperatura. Mas também a gente não pode querer que uma criança que tenha uma hiper, digamos assim, uma hiperreatividade, a presença do vírus e fique com 40 graus, não seja medicada. Então, assim, o remédio entra para atenuar os sintomas, mas aí o povo quer o quê? É preto ou branco, né? Tipo, é ficar sem febre ou é deixar o menino ficar acabado com 40 graus de febre. Eu não concordo nem com um lado nem com outro. Tem uma visão, digamos assim, da medicina alternativa que é para deixar rolar a febre. Se brincar, aumentar ainda mais a temperatura da criança. Eu não acho que é assim. Existe um custo metabólico que precisa ser equilibrado. Às vezes, o custo metabólico é um pouco maior do que devia, porque não vai ter a mesma resposta das crianças, né? Então, enfim, é febre e fobia, é chegar, curar da febre e fobia não é jogar fora os antitérmicos, mas é pelo menos olhar para como a criança está. Aí é pensar assim, está com febre, beleza. Está lá, está aqui, não precisa nem termômetro, né? Você já conhece. Mão de mãe é 10. Tem até estudo mostrando que mão de mãe é boa. Aí o professor... O Léo sempre duvido da minha mão. Eu ponho a mão nas duas crianças e falo assim, está com febre, o Léo. Não está com febre. Está com febre. Mas, vamos lá, o doutor João Guilherme Bezerra Alves, um dos meus mentores lá da residência desse, fez um estudo na emergência do EMI e mostrou que existia uma boa correlação entre o relato da febre que a mãe sentia sem botar termômetro e o que era ferido lá na emergência. Não sei detalhes, depois a gente pode trocar até a ideia para mandar esse estudo. Eu pedi esse estudo para ele e mandei para você. Mas, enfim, o importante é identificar o sinal da doença e responder para si. Meu filho tem alguma doença crônica que mereça mais cuidado, ele está em uma idade que merece mais atenção e ele está com um sinal de alerta. se nenhuma das três condições forem atendidas, calma, hidrata muito. Tem um outro fator, o último fator que eu queria citar para não me alongar muito. O doutor Tadeu Fernandes é um pediatra, professor, já de mais idade, que eu falo que ele ajuda a curar a febrefobia dos pediatras. Então, eu estava agora em abril no Congresso Brasileiro de Pediatria lá em Natal, o doutor Tadeu fez uma aula sobre febre. Ele publicou um documento agora, Manejo da Febre Aguda em Pediatria, e ele falou, pelo amor de Deus, hidratem as crianças com febre. Um estudo que pegou tendas de atendimento a dengue e comparou a febre em tendas onde a hidratação vigorosa era praticada de forma correta e a tenda onde isso não era feito da forma adequada. Quanto mais hidratação era fornecida, menos febre se tinha. No sentido de que, por quê? Quando a gente está com febre, a gente perde líquido. Ocorre aumento da frequência respiratória e ocorre aumento da respiração espontânea, suor e tal. A desidratação é um faturamento para o aumento da temperatura. Então, muitas vezes, você dá o remédio, mas a criança está desidratada, você tem que dar líquido. E dando líquido somente, você faz com que ocorra a diminuição da temperatura. Então, veja como são coisas que voltam naquele protocolo da vovó. E talvez a gente foi agregando tecnologia e pelos casos mais preocupantes, complicados, crianças que meu filho teve uma febre e morreu de homenigite. Beleza, isso não é rotina. Tem 17 anos de pediatria e 22 anos de formado e não é a rotina. Aquilo é o caso extremo que chama muita atenção e é lamentável, etc. Mas aí é igual a condução febril. 3 a 5% convulsionam e todo mundo é febrefóbico por conta disso. E, na verdade, a gente sabe que condução febril não é para todas as crianças. Tem que ter uma predisposição, tem que ter um vírus específico. Então, enfim, curar a febrifobia e entender todos os fatores que eu falei e tentar, na hora da febre, botar o Léo para tomar conta do pedaço. Eu já coloco. Você acha que não? O farmacêutico da casa é ele. Eu falo com o Léo, eu brinco com o Léo farmacêutico, mas é uma brincadeira, porque a família do Léo teve comércio de farmácia por muito tempo. Tanto o pai quanto a mãe, mas nenhum dos dois são farmacêuticos. Mas o Léo entende muito de medicamento. Que ele é fuçado, ele entende. E eu falo que eu não admiço remédio aqui em casa. Os meninos têm febre, eu ligo para o Léo até hoje. Léo, qualquer dose mesmo, estou comendo, chego em casa, você medica. Eu não tenho vergonha de falar isso não, mas eu vou mandar meu e-book. Eu tenho um e-book de febre, eu vou mandar para vocês, porque aí lá tem as doses, uma tabelinha bem facizinha. Olha que lindo. Quando uma perra, Léo, às vezes ela vai estar ocupada com outra coisa, você vai lá, olha, mediqueira, vai dizer, olha aí, notas 10 agora. Mas é muito legal te ouvir, sabe por quê? Porque assim, hoje eu estou dando risada, porque são quase nove anos que eu me tornei mãe, né? Mas no início, o medo é muito grande de perder uma criança, né? Com o passar do tempo, eu já aprendi que a Bela não é uma criança que convulsiona, eu já aprendi o padrão de febre da Bela, eu já aprendi a ver quando ela está ativa ou quando ela não está. O Pedrinho agora foi muito mais fácil que foi minha segunda gestação, então você já fica mais esperta de pegar a informação das crianças e você vê que não é tão frágil mais. E hoje, assim, é lógico que eu escuto muito, eu falo, olha, tudo bem, tem hora que ela está dormindo tão tranquilo e o termômetro está lá, 37,5, 37,8, e eu fico assim, tá bom, ela está dormindo, aí eu já escolhi, eu vou vigiar o sono dela, que eu sou dessas. Sinto do lado, pego um celular, vigio, ela dormindo tranquilo, mas deixa a febre agir. E hoje eu brinco, a febre está agindo, mas eu estou vigiando porque ainda não estou tão segura ainda. Mas é gostoso ouvir isso porque a gente tem que educar as mães que estão, quem está nos ouvindo aí, que vai ser mãe ou que está mãe de marinheira de primeira viagem, assim, da importância de ter esses conhecimentos, porque realmente, a gente nasce, nasce uma mãe, nasce um medo e nasce uma culpa e a gente não sabe essa informação. E esse medo bloqueia, esse medo não faz a mãe, o pai raciocinar. Naturalmente, sempre tem um ou outro que é um pouco mais pragmático e tem essa mentalidade um pouco mais... A gente tem que ser, eu me obrigo, eu tenho que ser, eu não posso ser movido por emoção na hora de tomar decisões clínicas. Às vezes, é isso que a prática baseada de evidências faz, ela dá uma rota de excelência para você guiar um check-list correto para ajudar aquela pessoa. Não é, ah, eu tive uma iluminação que você precisa tomar um remédio. Não, não é isso. Mas a essência de tudo, sabe, se leva em informação. No seu caso, você agiu extremamente correto. Eu falo assim, tudo bem, a criança você não precisa acordar, mas você tem que vigiar. É óbvio que tem que vigiar uma criança doente. Isso aí, eu sou 100% a favor. Mas as pessoas não entendem essa doença. Quando a Academia Americana de Pediatria não se deve acordar uma criança com febre que esteja bem. Aí eu botei essa frase lá no meu Instagram. O voodoo, na mesma hora, eu senti elas espetando aquelas... aquelas... A bolha de voodoo em mim. Porque, assim, alguém vai dizer, mas eu deixei a febre, a pessoa congestionou. Mas aí vai lá, você é... Coitada. Eu falo que todos os pais que tiveram criança que ocorreu a convulsão febre, eles estão traumatizados. Eu atendo eles e acolho. Eles têm minha solidariedade e têm todos os profissionais. Mas a gente tem que entender que essa é uma situação particular e que não é todo mundo que está suscetível. Então, não é por isso que a gente vai tomar atitudes extremas e muitas vezes vê efeito colateral de excesso de antitérmico, vê casos, digamos assim, que poderiam ter um desfecho mais rápido, se alongarem. Tem estudo mostrando isso. Pegou catapora, deu antitérmico fixo, seis e seis horas, um grupo. Pegou catapora, deu antitérmico só se necessário. A doença do grupo tratamento intensivo, cinco dias. A doença, os episódios febreis. Os episódios febreis do grupo tratado, se necessário, três dias. Provavelmente, porque o sistema imune dessas crianças foi deixado trabalhar. É isso aí. É por um ir caminho. É por uma tomada de decisão, Flávio, para tudo, para a Bolsa de Valores, para um casamento, para um divórcio, para tudo na vida, ela envolve o componente emocional. E nada mais mexe com o componente emocional das pessoas do que os filhos. Porque a coisa mais... O Flávio, depois que eu tive filho, eu entendi porque um cara mata um outro sujeito por causa do filho. É muito louco, o sentimento de pertencimento a aquele negócio. Eu mostro o melhor brinquedo da vida, a coisa que você mais ama. E, igual eu falo, quando a gente pegou o Covid aqui em casa, eu e a Lu, estava doentinha aqui, a gente não estava preocupado com a gente, mas na hora que o Pedro começou a passar mal e fez uma desidratação importante, não a ponto de ir para o hospital, a gente conseguiu reverter o quadro aqui, graças ao médico dele, que é incrível. Botou o pé da gente... A gente perdeu o controle. Sabe o que eu... Mas é isso, olha só, eu estou remetendo à fala do Flávio. Nos sinais que ele elencou, olha como a educação pediátrica faz a diferença. O nosso pediatra, ele é incrível, porque ele falou comigo assim, Lu, onde tem atenção? E eu lembro que ele ameliatou do vômito. Não era um, mas a frequência. Na hora que o Pedrinho começou a recusar líquido, ele não aceitava nada e ele vomitou pela quinta ou sexta vez. Eu peguei o pediatra e ele falou, chorando com o meu pediatra. Pedro, me ajuda! Porque ele viu o pediatra, me chamou Pedro. E eu falei assim, o Pedrinho já vomitou não sei quantas vezes, corro ou não corro para o hospital? Porque ele sempre me xinga quando eu corro. E aí eu perguntei, corro ou não corro? E aí ele foi muito legal. Ele falou, Lu, provavelmente você tem tudo em casa por causa da Bela. Dá um vonal, alguma coisa, preparar de vomitar, tenta hidratar. Provavelmente ele está vomitando por causa de tosse, você deve ter a bombinha da Bela, tenta controlar essa tosse. Se parar de vomitar, fica quieto em casa. Aí eu fiz a ação, preparar de vomitar, aceitou a mamadeira, dormiu. E aí sim, mas é isso, é legal saber os sinais, porque é naquela hora que você fica assim, se o sinal chegou, está na hora de agir. Do que agir de qualquer hora, porque se a família de Covid, quem ia ficar com o bebê no hospital? Eu tento trabalhar muito isso lá no meu conteúdo. Então, por exemplo, eu pergunto a pessoa, você sabe quais são os sinais de alerta para dengue grave? Sabe o momento que tem que prestar mais atenção? Isso é essencial, isso é informação que todo mundo devia saber. E aí, então, por exemplo, quando eu comunico lá, muita gente não sabe, eu falo dengue, quando a febre passa é que a gente tem que ficar mais de olho, não é antes. Então, porque quando, normalmente, no período da defervescência febril, terceiro dia, é que começam os fenômenos possíveis da dengue grave ou o choque da dengue, porque ali começa a plactopemia, aumento da permeabilidade vascular. Então, assim, traduzir essa informação de forma que a pessoa saiba a informação essencial, esse é o papel que a gente precisa fazer nas redes, entendeu? Claro, muitas outras coisas, né? Mas por isso que eu falo para você que acesso à internet, se as pessoas souberem aproveitar, elas vão ser muito mais seguras, inclusive, do que nossos avós. Lu, a gente tem mais alguma pergunta para o Flávio? Eu tinha até mais perguntas, mas eu estou... Ah, eu fui e estava aqui horas conversando, está uma delícia. Eu estou querendo deixar bem a coisa circunscrita ao vírus infantil. Eu tinha outras perguntas de saúde mental das crianças, mas acho que eu vou te chamar num outro momento, Flávio, para a gente começar. Se a gente fosse falar a treta, ainda bem que você não perguntou sobre branquiolite, né? Se fosse falar de branquiolite e evidência, aí ia ser a complicação da história. Estou agradecendo isso. Lu, você tem alguma pergunta para o Flávio? Não, eu só queria agradecer, porque essa frase que você falou, a gente só agradece que bom que você voltou para as redes sociais para educar e tentar transmitir essas mensagens com clareza, porque é isso, por mais assim, somos profissionais de saúde, a gente brincou aqui, e mesmo sendo profissional de saúde, o quanto que quando a emoção vem a gente tem dificuldade de agir em casa. E ter alguém para mastigar isso para a gente, dar lucidez para quando agir, calmaria, porque eu acho que os pais precisam de calmaria. E quanto mais informação clara, igual você passa para nós, eu vou falar em uma postura como mãe hoje, evita que a gente lote os hospitais, as enfermarias, e dê espaço para realmente as pessoas que precisam estar lá. Então, sim, o seu trabalho é fundamental para todas nós, pais, vou falar em nome de mães aqui agora, para os compreendimentos femininos, e agradeço imensamente as informações que você passa tanto no seu canal e pela contribuição que você falou aqui hoje no nosso podcast. Obrigado. E eu falo que é uma via de dois, é uma mão dupla. Eu estudo para orientar, então eu melhoro, porque a gente tem que estudar todo o tempo, né? E recebo de volta esse reconhecimento. então não pense que eu também não ganho com isso. Ganho bastante nesse aspecto de crescer como profissional, porque se a gente parar de estudar, aí a gente vai estar falando besteira aí nas redes. Ô Flávio, onde que as pessoas podem te encontrar? Porque às vezes é difícil as pessoas não saber quem você é, mas talvez tenha parte do nosso público que não te conhece, quais são as suas redes sociais, os canais de contato, etc. É, vamos facilitar, então tudo converge lá para o arroba Flávio Pediatra, então tem canal no YouTube aqui, mas ele não é tão ativo quanto é lá no Instagram, o canal do YouTube é canal do Dr. Flávio Pediatra, mas arroba Flávio Pediatra lá no Instagram, de lá vocês vão me achar nas outras redes. Eu tenho Telegram, eu boto artigo no Telegram para colegas da saúde, então às vezes eu publico um post para o público geral, mas ele foi baseado em um artigo, então esse artigo eu coloco para os colegas da saúde lá no Telegram, eu também acompanho o Léo lá, o Telegram do Léo, então assim, eu acho que a gente também tem que estar nessa comunicação com os colegas, então arroba Flávio Pediatra e a gente se encontra lá no Instagram. Legal, Lulu, onde que a gente acha você, Gata? Eu também, vocês me encontram aqui no PVECast e também lá no Instagram no Luciula Underline Costa. Pessoal, vocês me encontram no Instagram, Léo Underline Costa Underline PVE, aqui no PVECast, no YouTube e no site www.leocosta.pve.com.br. Flávio, muito obrigado, cara. Toda vez que eu tenho vontade de te dar um abraço, esse momento vai chegar em breve, Flávio, queria de fato te dar um abraço, agradecer, porque você traz lucidez para a gente, tá? Eu não estou falando mais como um cara da ciência, nem da internet, mas como pai, então assim, a informação que várias vezes aconteceu, o meu descontrole emocional não acontece, porque primeiro, nós somos cercados de bons médicos, né, Lu? Hoje nossos filhos têm dois pediatras, que a gente mora numa cidade, mas a gente não larga lá de São Paulo, de jeito nenhum, porque ele é maravilhoso, um beijo para a Mário, um beijo para o Pedro, mas eu aprendo todo dia com seus posts, por favor, não pare, tá, Flávio? Não suma, toda vez que você se sentir fraco, eu vou parar, você me liga, que eu vou te fazer tudo para você não parar, tá? E eu estou muito feliz com você. Não, 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 agora eu vou fazer feito, como eu disse, em Nordeste Lizar, eu não paro, nem amarrado, eu saio daqui, mas deixa eu só dar um outro, eu também estou iniciando um podcast, na verdade a gente tem dois no projeto, mas um já está para ser publicado, ou já foi, agora que a gente está falando, que é um para, onde eu vou, eu também ajudo médicos, profissionais de saúde que criam conteúdo digital, num projeto chamado MCD, então eu vou lançar o MCD Cast, que vai ser nesse canal, Flávio Pediatra, onde eu vou conversar com médicos, profissionais de saúde que criam conteúdo, eles vão contar histórias deles na criação de conteúdo digital, digital, mas futuramente vai ter um projeto legal aí, de dois pediatras grandes da rede facial juntos no podcast, então fica aí para... Flávio, me fala aí que eu não quero deixar de acompanhar não, por favor, converse com a gente para a gente divulgar os seus projetos, tá bom cara? Por favor, porque tudo é uma coisa iluminada, muito bonita, tá bom? Querido Flávio, muito obrigado, pessoal, muito obrigado, obrigado por mais um episódio, Lu, um beijo, e a gente se vê lá no próximo episódio.